Sou Viajante Sou Viajante não paro na estrada Vou porque tenho um amigo fiel Sou Viajante a caminho do lar Suas mansões radiantes de luz Nesta cidade suprema eu sei Que entrarei com Jesus Que entrarei com Jesus Sou um viajante que às vezes tropeça Mas vou em frente, eu não posso parar Deus me sustenta com suas promessas Sua bondade me faz caminhar Sou um viajante a caminho do lar Suas mansões radiantes de luz Nesta cidade suprema eu sei Que entrarei com Jesus 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 A CIDADE NO BRASIL